Onde você estiver Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Um pouco Do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça de mim 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 Não se esqueça de mim